Uma outra expansão de parâmetro que é muito utilizada é a alteração da caixa do texto durante a expansão. Novamente, lembrando que a maioria dessas expansões, aliás, a gente só viu uma exceção sobre isso, que foi aquela expansão com dois pontos igual, que faz a expansão e a atribuição de um valor padrão. No mais, todas as outras expansões de parâmetros, elas fazem a expansão com alguma alteração ou não, mas não alteram o valor original identificado pela variável. Aqui, com a alteração da caixa de texto, nós podemos expandir o valor em uma variável com seus caracteres todos em maiúsculas ou todos em minúsculas, ou apenas a primeira letra em minúscula ou a primeira letra em maiúscula. Então, para isso, a gente utiliza o circunflexo ou a vírgula. O circunflexo é para tornar maiúsculas. A vírgula é para tornar minúsculas. Com um circunflexo ou com uma vírgula, a gente altera apenas o primeiro carácter da string. Se eu utilizar dois circunflexos ou duas vírgulas, eu vou alterar a string inteira. Mas observe que isso é diferente da opção "-l e opção "-u", do comando declare, como nós vimos lá no help há algum tempo. Quando a gente utiliza o comando declare para definir uma variável, utilizando a opção "-l ou "-u", nesta situação específica, o que a gente está fazendo é que, no momento da atribuição, o valor passado para variável vai ser convertido totalmente em maiúsculas ou em minúsculas. Está certo? Então, é uma situação totalmente diferente da expansão do valor apontado por uma variável. A alteração da caixa do texto é uma expansão muito simples e não requer grandes exemplos. Eu tenho aqui uma variável var, onde eu vou colocar, por exemplo, a string banana em minúsculas. E se eu quiser expandir var toda em maiúsculas, eu faço aqui a expansão com o nome da variável e dois circunflexos. E fica tudo em maiúsculas. Se eu colocar apenas um circunflexo, eu altero apenas a caixa do primeiro carácter. Então, o B, inicial de banana, ficou em maiúsculas. A mesma coisa aconteceria se eu tivesse uma palavra toda em maiúsculas ou contendo maiúsculas. Banana. E na hora de expandir, em vez do circunflexo, eu utilizo a vírgula. Uma vírgula muda só o primeiro carácter e duas vírgulas vão alterar todos os caracteres da minha string. Existe uma outra expansão que altera a caixa do texto que não está documentada, mas a gente encontrou através de alguns amigos nossos que fuçam o código-fonte, que é o TIL. Colocando o TIL aqui na expansão, eu tenho a inversão da caixa de texto. Um TIL, como nós temos aqui, como nós fizemos, altera, inverte a caixa de texto apenas do primeiro carácter. Enquanto que dois TILs vão inverter a caixa de texto de todos os caracteres. E isso vai ficar mais claro se eu escrever alguma coisa do tipo assim, que é o meu CASE, né? B-A-N-A-N-A. Então, repetindo, o primeiro carácter apenas foi invertido, teve sua caixa invertida. E com dois TILs eu inverto todos os caracteres. Então, como você pode ver, não tem mistério nessa expansão com a alteração da caixa de texto. Ela é simples, bastante objetiva e direta. Agora, é uma expansão muito útil. Em algumas situações, quando nós precisamos prever o que o usuário vai digitar na linha de comando, e essa informação precisará depois ser processada no nosso script, nesses casos, é bom a gente padronizar se vai receber tudo em maiúsculas ou minúsculas, para evitar um código muito complexo que tente contemplar todas as possibilidades de digitação por parte do usuário. Enfim, é uma expansão bastante simples, mas ao mesmo tempo é uma expansão bastante útil.